É o Isaías Pancadão, não adianta nem copiar, hein? É o LB, brota pra tu vir Essa novinha do loteamento quer pagar de santinha que santinha nada Olha só a braba, quando ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o chefe da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o chefe da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o chefe da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Essa novinha do ateamento quer pagar de santinha que santinha nada Olha só a braba quando ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o dono da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o chefe da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada Só quer dar bucita para o chefe da quebrada Ela desce na boquinha da garrafa Ela desce na boquinha da garrafa Só quer dar bucita para o dono da quebrada